Fala galera, aqui é o Jean Carlos e seja bem-vindo ao Anima Z Mais um vídeo aqui no canal falando sobre as figuras de Dragon Ball Z da SH Figuertz Hoje vou tratar com vocês a respeito das figuras que precisam urgentemente de um relançamento Não estou falando de versões novas, versões 2.0, 3.0, enfim Eu estou falando de relançamentos pelo fato de serem figuras assim que estão muito em procura hoje em dia E que está difícil de encontrar e que consequentemente também está muito cara Então vou falar dessas figuras, vou tratar a respeito desse tema com vocês E eu espero que vocês gostem Mas, como sempre, se você é novo por aqui, se inscreve no canal Para acompanhar mais vídeos de lista, de curiosidades, de action figure, animação Várias coisas aqui no canal relacionadas a esses universos Deixa o like para ajudar na divulgação desse vídeo Me siga nas redes sociais, o link está na descrição Junto com o curso de desenho para você aprender a desenhar qualquer personagem aí dos animes Sendo um completo iniciante direto da sua casa Bom, então sem mais enrolação, bora ver quais são essas figuras que estão extremamente raras hoje em dia Uhuuu! Bom, o tema do vídeo é sim falando de que figuras deveriam ser relançadas Mas a gente entra em um probleminha que se trata a respeito dessa coleção Que é as versões que a Bandai decide fazer como versões regulares Ou as tais versões Tamashu Web Quando se trata de versões regulares, galera É mais fácil da Bandai ficar relançando essas figuras Visto que eles fazem ela, como o próprio nome diz, ser um lançamento regular Então quando eles lançam uma figura como por exemplo Goku Black Como Super Vegeta, que são Tamashu Web É bem difícil deles ficarem relançando Pelo fato deles não serem figuras regulares Mas essa lista aqui, essas figuras que eu vou falar para vocês Eu não vou estar considerando se é Tamashu Web, se é regular Eu só estou falando que deveria ganhar um relançamento Visto que hoje em dia a taxa de procura, a galera procurando está muito grande Então espero que vocês tenham entendido esse ponto que eu quis levantar para vocês Então vamos começar logo aqui com a primeira figura que eu coloquei nessa lista aqui Que é o Goku Awakening Óbvio, é uma figura até que antiga, figura de 2015, 5 anos já E é um Goku talvez o Goku mais procurado hoje em dia Visto que é o melhor Goku considerado por muitos até hoje Figura de 2015 e ele mantém ainda no pódio Eu achei ele, ele não é muito difícil de encontrar Mas quando você encontra o preço é muito salgado Eu achei ele já sendo vendido a 950 reais no Mercado Livre Se bem que o Mercado Livre não serve muito de base Mas foi daí que eu tirei os preços Porque eu também procurei em outras lojas Mas o Mercado Livre também é o maior centro de busca Que você pode achar as figuras Tem o grupo lá de Dragon Ball Z da SH Figures no Facebook Que eu deixo na descrição Talvez se você quiser essas figuras aqui, esse Goku Awakening Talvez alguém possa estar vendendo lá Passa lá, eu estou deixando o link de novo do grupo na descrição Bom, passando para outra figura Vou falar de várias figuras desse personagem Que é do Vegeta Cara, eu não sei o que aconteceu com o Vegeta É totalmente escasso esse personagem no mercado Ó, eu procurei aqui essas versões aqui do Vegeta E todas elas são muito difíceis ou são muito caras de se achar Então eu levantei aqui ó O Super Vegeta Que é uma figura extremamente difícil de se achar para vender Eu não achei para vender Eu procurei em vários lugares e não achei para vender em nenhum lugar Nem com preço, nem com nada Não achei para vender Se eu achei foi no Ebay A preço de mil dólares que nem conta Outra versão aqui do Vegeta Que eu não achei de jeito nenhum Foi o Vegeta Blue 2.0 Não achei para vender E ele é uma figura tech recente Ele foi lançado ano passado Meio que esgotou Do nada assim, esse Vegeta sumiu Não tem lançamento Não tem versão dele para a gente comprar Aí no mercado diferente do Goku Blue 2.0 Que a gente consegue achar facilmente Porque se trata de uma versão regular Uma versão do Vegeta também extremamente cara Que dá para achar Mas é totalmente cara É o Vegeta Scouter 2.0 É o Vegeta lá com a roupa de explorador Com o rastreador E é uma versão muito cara do Vegeta Que também sumiu facinho aí O 1.0 também nem se fala Mas o 2.0 é um que está em busca A galera hoje em dia Por causa até do Osaro Não consegue achar aí Quando acha está muito cara É, realmente O Bills Outro personagem aqui dessa lista Figura de 2016 Antiga também E esse também é o mesmo caso Do Super Vegeta Eu não achei para vender Em lugar algum E a galera está em busca sim Do Bills Que é um personagem muito querido Um personagem muito fiel Aí na versão do SH Figuarts Considero ele um dos melhores E a galera está procurando E não está achando para vender E com certeza merece um relançamento Quem sabe até uma versão 2.0 Seria bem interessante Outro personagem aqui da nossa lista É o Super Bu Também o mesmo caso Do Vegeta 2.0 O Vegeta Blue 2.0 Que é uma figura recente Lá de 2019 E diferente do Fat Bu Bu gordinho Eu não achei o Super Bu Para vender O Fat Bu você até encontra Nas lojas Um preço de R$450 E por volta né Mas o Super Bu Galera Eu não encontrei De maneira alguma Uma figura que também É uma das melhores E que a galera Está procurando Em monte E não está encontrando De maneira alguma Em lojas Disponíveis Na internet O Super Bu Está muito difícil De achar E é estranho Que o mesmo caso Do Vegeta Ele é uma figura recente Que a galera parece Que foi comprando De monte E até que esgotou E não tem mais Para vender Interessante Esses casos Que aconteceram Com essas figuras Talvez vendeu demais Que acabou E aí é só Bandai R lançando Para ter esse personagem De novo Para a gente Comprar É um caso Estranho Porque se trata De figura recente Esse personagem Eu diria que É o mais procurado Hoje em dia Porque foi do nada A galera Quando lançou esse personagem Meio que não ligou Mas do nada Eu vi muita gente Procurando ele Que é o Napa Do nada Do nada Do nada A galera foi procurar O Napa Uma figura De 2017 E que é Esse caso Você não encontra Para vender o Napa Foi do nada Galera Foi do nada Ele foi uma figura Que ficou no mercado Um tempo Dois anos E aí Pá Sumiu E a galera foi Em um monte Procurando 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 E não encontra mais O Napa Para vender Então Uma versão 2.0 Quem sabe Eles lançam Uma versão nova Do Napa Porque eles já tinham Um protótipo antigo Se eu não me engano De 2014 2013 Que era o Napa Sem camisa E talvez Essa versão do Napa Contente os fãs Que estão a loucura Em busca Desse personagem Na coleção Porque né Tá vindo o Hadjits Provavelmente A Bandai Vai focar Na saga Saiyajin Agora Então Galera Quer o Napa De qualquer jeito Quer o Napa A qualquer custo Então Vamos torcer Para a Bandai Lançar Relançar Essa versão do Napa Ou quem sabe Fazer uma versão 2.0 Desse personagem Uma outra versão Do Goku Aqui É o Goku Black Figura de 2018 Não tão recente Mas também Não tão antiga E que Tem um caso Diferente aqui É que a versão Padrão A versão que a Bandai Lançou Primeiramente Eu não acho Para vender De maneira alguma Isso eu acho Foi acima de mil reais Então é bem difícil De se encontrar No preço acessível Difícil de se encontrar Para vender No geral Isso que é poucos Anúncios Que a gente Encontra Desse personagem Dessa figura Para vender Mas como eu disse É um caso A parte Porque ele Tem uma versão Exclusiva De evento Que a Bandai Lançou Vendendo Nas lojas Só que como eu disse É uma versão Exclusiva Uma versão Limitada De evento Que é mais cara Do que o Black Normal Que ele foi lançado Eu peguei o Black Eu tenho o Black Na minha coleção Na época eu paguei 350 reais Mas essa versão Exclusiva De evento Eu já achei Sendo vendida A mais de 850 reais É É um absurdo Mas Ficou raro E ainda é uma Versão exclusiva De evento Que foi relançada Foi lançada Aí nos sites Da Bandai E que acabou Ficando caro Que era uma Consequência Disso acontecer E o Black Em específico É bem difícil Eles estarem Fazendo uma versão 2.0 Desse personagem Porque é uma versão E já era No tempo que Ficar relançando E aí O que eu recomendo Para você Para quem está Afim de comprar um Black É ir atrás Do Goku Black Da Demonia Call Fit Que aparenta Pelos reviews Que eu já vi Pelo que a galera Comenta As articulações São bem rígidas Então dá para confiar Nesse ponto Que seria o ponto De maior dúvida Da galera Então nesse ponto O Goku Black Da Demonia Call Fit Que vem até Com mais coisas Que o da Bandai É mais barato Vale mais a pena Você está comprando Hoje em dia Mas essa é a minha opinião Não vai que você quer Que você quer original Em todas as Você quer todas as figuras Originais Aí na sua coleção Então varia bastante Eu recomendo Que você compre A versão da Demonia Call Fit Bom Mas é isso galera Essas são as figuras Que eu vi aí galera Procurando Comentando Há uns montes Que está atrás Louconas atrás Dessas figuras aí Que eu comentei Então comenta aí Você também Nos comentários Qual é a figura Que você está mais em busca Que você não encontra Para vender de maneira alguma Que eu quero saber também A opinião de vocês Bom é isso galera Deixa o like Se você ainda não deixou Se inscreve no canal Caso você esteja aqui Pela primeira vez Vamos aí agora Rumo aos 40 mil inscritos Porque já batemos 30 mil Essa meta estava difícil Mas a gente chegou Então vamos agora Rumo aos 40 mil Conto com vocês Então nos vemos No próximo vídeo galera Até a próxima Fui Tchau